Esta é a história do casamento do Boto, que mora no rio e é parente do golfinho. Dizem que quando Tupã, o deus Trovão, ainda não tinha decidido quem ia ser bicho e quem ia ser gente. O Boto era bicho de dia e era homem de noite. Passava o dia no rio, com corpo de Boto, vida de Boto, língua de Boto. E à noite saía da água com corpo de homem e encantava as índias com seu canto. Cada noite ele escolhia uma moça diferente para dançar e as festas em volta da fogueira ficavam mais animadas quando ele chegava. Os tambores tocavam mais forte, os chucalhos ficavam mais ritmados e os apitos com sons mais variados. E o Boto cantava e encantava. Uma noite, porém, ele conheceu uma índia chamada Moema e quis se casar com ela, se apaixonou perdidamente. Porém, a lua devolveu o céu para o sol e ele teve de voltar para o rio, com corpo de Boto, língua de Boto e vida de Boto. O Boto ficou tão triste que chorava sem parar. Ele não se conformava em não poder se casar com Moema. E chorou tanto, tanto e tão alto que Tupã, o deus Trovão, ouviu lá de cima. Ficou com pena dele e então mandou um de seus filhos para a terra. E transformou o Boto em homem, mesmo sendo de dia. E o Boto pediu para Moema se casar com ele naquele mesmo dia. Moema aceitou. Ele ficou tão feliz que começou a cantar. E os tambores soaram mais forte. E os chucalhos mais ritmados. E os apitos mais variados. Toda a tribo de Moema se preparou para a festa do casamento. Mas quando estava chegando a hora, Moema notou alguma coisa estranha no corpo do noivo. Mas o que é isso? Disse Moema apavorada. Parece que meu noivo tem uma cauda. E toda a tribo se torceu de tanto rir. E então o Boto percebeu que o filho de Tupã tinha esquecido de tirar a cauda do corpo de Boto. E ele era um homem com cauda de Boto. Ele ficou com tanta vergonha que saiu correndo, correndo, correndo. Só parou quando chegou no rio e se jogou. E lá ficou. Com corpo de Boto, língua de Boto e vida de Boto. Nunca mais quis ser um homem. Nunca mais quis sair da água à noite. Nunca mais tirou moça nenhuma para dançar. E assim termina a história do casamento do Boto. Mas dizem que nesse rio onde o Boto se jogou, morava uma linda moça chamada Yara, que também cantava de modo encantador. E então o Boto casou com a Yara. E até hoje, se alguém passa perto desse rio, fica arrepiado quando escuta o dueto das vozes encantadoras. Ai... E aí E aí E aí